Mas eu tô no céu... não. Fala aí, pessoal! Eu sou Aldo Borges e estamos aqui em mais um local aleatório de gravação pra falar, né, ultimamente aí as coisas que têm acontecido, o mundo que a gente vive, enfim, né, o canal aqui é cultura e diversão, e quando eu digo cultura, é saber. E a gente precisa saber em que momento que a gente vive da história da humanidade e o que a gente pode fazer, quem são esses personagens que estão aí na nossa frente, entendeu? Então, eu queria fazer aqui um vídeo pra relembrar por que eu entrei no YouTube, pra dar dicas e tal, né? Ah, vou dar umas dicas aqui de como usar o WhatsApp direito, como não perder seus contatos. Depois eu fiz alguns vídeos dos jogos ali, né, do Clash Royale. Gostei, pega visualização. Eu comecei a ver, nossa, é legal trabalhar com o YouTube. A gente faz certinho as coisas, lê tudo as regrinhas e vai dando certo, né? Ele vai recomendando, só que depende, porque às vezes a gente toca em alguns assuntos que o YouTube não gosta, né? E aí, é normal também, assim, de certa forma. É uma plataforma que quer apenas ganhar dinheiro, quer assuntos legais, não quer assuntos polêmicos, não quer assuntos discutíveis, assuntos, entende? Só que aí a gente que é cristão fica meio assim, né? Pensa, opa, não pode falar disso. E é pra isso que eu tô fazendo o vídeo de hoje. Pra deixar claro que tem um amigo meu aí, o canal Verdade Urgente. Eu já postei vídeo aí dele falando, olha só, olha o assunto que ele tá falando, olha isso, olha aquilo, entendeu? E o canal dele sumiu, entendeu? Provavelmente porque ele descumpriu uma regrinha das que não pode, né? Tem bilhões de regras no YouTube, bilhões. Quando eu li as regras do YouTube, eu passei uns três dias lendo tudo, todos os termos, pra entender tudo. Não é só ler e passar por cima, tu tem que ler e entender. Então, escapuliu de uma dessas regrinhas, adeus canal, né? E ele fez tudo certinho, muito conteúdo interessante, bom. Mas o YouTube não quer muito saber disso. O YouTube quer vídeos diários, quer bobeirinha, quer pessoas passando tempo na plataforma e tal. E nessa hora a gente que é cristão, né? Fica mal, porque ele tinha muitas verdades no canal dele e o canal sumiu. E agora ele já tá com um novo canal, tá com as mesmas visualizações de antes. Mas, mas é muito triste não poder falar de certas coisas. Certas coisas que estão afetando a nossa vida, a nossa estadia, a nossa liberdade, a nossa saúde. Então, é muito ruim não poder falar de certas coisas que estão acontecendo. Porque é politicamente incorreto, é bem triste, né? Porque Jesus deixou claro que tem que ser a verdade. A verdade é a verdade, não tem meia verdade. Não tem assim, passando por cima, como eu faço muito aqui no YouTube. Então, isso aí me deixou mal. Porque eu falei pra ele, eu falei pro meu amigo, nossa cara, você talvez errou de uma das regras. Mas daí tu pensa, cara, tem bilhões de regras. Entendeu? E eles dizem o que pode e o que não pode numa total bagunça aleatória. E isso me deixou muito mal, né? Saber que ele perdeu todo o conteúdo dele, ter que refazer tudo de novo, né? E isso me lembrou que eu já quis falar de um assunto aqui no canal. E eu pensei, não, o YouTube não gosta disso. Aí eu pensei, vou falar de outra coisa. Aí eu pensei, não, isso aí o YouTube não recomenda também, não dá views. Aí eu pensei, não, já sei, vou falar de outra coisa. Não, isso aí também não. Então, como ele perdeu o canal, me bateu essa sensação. Poxa, é verdade, eu apaguei muitos vídeos da época aí, ó, que deu esse... E usar máscara, use máscara, fique em casa. Eu fiz muito vídeo sobre isso e eu apaguei. Por quê? Porque eu tive medo. Tive medo de perder meu canal, como ele perdeu o dele, por falar de... Pronto. Então eu fiquei muito mal pensando, né? Nossa, eu fui covarde, né? Eu apaguei o que eu falei com medo de perder meu canal. E daí bateu aquela sensação de que várias vezes eu quis falar de assuntos aqui que não é bom o YouTube. Aí eu penso, nossa, Deus me deu uma inteligência tão grande, tanta coisa aqui dentro pra passar e eu não posso passar. Me bateu uma sensação de que eu não tô trabalhando pro patrão certo, sabe? Mas eu tô aqui ainda, vou produzir vídeo pro YouTube. Mas eu não tô contente com isso, não. Eu não tô contente com a falta de liberdade que a gente tem. Mas eu entendo também. Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. O YouTube é uma plataforma pra ganhar dinheiro. Então vamos fazer vídeos aí pra bobo. Vamos fazer vídeo pra bobo. Essa é a realidade, entendeu? E no meio desses vídeos pra bobo, eu vou citando as verdades, né? Esse canal acho que dificilmente vai bombar. Já falei verdades demais, entendeu? Posso, de repente, tentar outro canal, alguma coisa, entendeu? Mas eu vou continuar trazendo conteúdos que poucas pessoas gostam. Porque na vida dá pra ganhar dinheiro com outras coisas, entendeu? Deus abençoa, Deus abençoa. O importante é a gente tá falando da verdade. Porque se a gente recebeu isso, a gente tem que passar, entendeu? Não pode dar mão pro sistema e deixa passar outro carro aqui. Não pode simplesmente dar mão pro sistema e não... Entendeu? A verdade é a verdade, enfim. Só que eu vou parar com temas, assim, mais polêmicos. E vou começar a fazer vídeos que todo mundo gosta. Vídeos que é do agrado da maioria das pessoas. Vídeos que bombam aí na plataforma, né? Eu sei como fazê-los. Por isso que eu quis falar algumas verdades aqui no canal. Eu quero falar algumas verdades aqui no canal antes de bombar, antes de crescer o canal. Porque depois que eu tiver grandão, eu vou perder muito inscrito se eu falar muitas verdades, né? Tem que ser primeiro as verdades, depois pegar o algoritmo de jeito aí, né? E sobre os conteúdos, eu preciso fazer conteúdos mais leves, que atraiam visitantes pro canal, né? E não conteúdos polêmicos, que só vem essas pessoas aí xingar um monte. Não tem nenhuma prova pra mostrar que eu tô errado. Só vem xingar e... Enfim. Então eu preciso fazer conteúdos em geral também, pra relaxar. Até mesmo porque eu mesmo já percebi que quando eu tô no YouTube buscando informação, eu vejo vídeo muito rápido, em velocidade. E quando eu vejo um vídeo assim que é pra me divertir, pra relaxar, né? Eu acabo assistindo na velocidade normal e esquecendo da vida. E é isso, né? Que o YouTube quer, né? Teve duplo sentido aí pros despertos, né? Mas não se surpreendam, né? Se eu começar a fazer uns videozinhos mais simples, mais pra bobo mesmo, né? E assim, eu tô muito feliz que tem muitos inscritos despertos aqui no canal. Eu nunca imaginei que ia ter esse tipo de seguidor por aqui. Mas não dá pra ficar só falando de assunto polêmico, não, né? Tem que fazer uns conteúdos mais leves também, né? Então a gente vai levando do jeito que pode, do jeito que tá, na esperança de que algum dia a gente possa voltar a falar normalmente de tudo que quiser. Afinal, a verdade sempre foi tentada a calar ao longo da história, mas nunca foi calada. A verdade sempre prevaleceu. E eu tô esperando esse momento, né? Que é onde a verdade prevalecerá de novo. E a gente vai voltar a poder falar das verdades sem preocupações, sem censuras.